Ontem eu vi uma alma sentada Em silêncio, solitária Na estrada do tempo Na estrada do tempo Na estrada do tempo Na estrada do tempo passou Embaixo d'água pela madrugada Sua casa é o seu pai e o dó Vestes linhas no caderno anotadas Sem perceber as folhas notadas Enfim, mas mesmo assim Buscava um fim Um fim que nem começou Embaixo d'água pela madrugada Sua casa é o seu pai e o dó Música 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 Legenda por Sônia Ruberti